Olá, internautas daqui, hein? Tudo bom? E aqui no evento de maquiagem, encontro Vitória Fras. Tudo bom, Vitória? Tudo bem. Aprendeu truques com o Fernando Torquato hoje? Aprendi vários truques. O Fernando é maravilhoso, né? Aprendi como levantar o olhar, aprendi a fazer um olho mais pretão. Tô aqui às 10 horas da manhã com esse olho poderoso. E você tá em cartaz no teatro também, né? Tô em cartaz no teatro. Daqui a pouco começo a filmar. A gente tá fazendo uma peça do Jobilac, chamado Alguém Acaba de Morrer Lá Fora. Somos eu, a Lucélia Santos, o Pedrinho Nessessian e o Ricardo Santos. E fizemos uma temporada linda no Sesc Belenzinho, de dois meses. Agora estamos rodando no interior. Dia 31 de maio, estreia aqui no Rio, no Sesc Graça Aranha. E aí vamos fazer uma temporada longa, de três meses aqui, que vai ser bem bacana. E depois também você vai fazer cinema? Vou fazer cinema. Tô lançando... Acabei de lançar em Berlim Majorité, que é um filme que eu filmei ano passado, que é uma coprodução de lá. E foi super bem recebido, assim. Foi um medo, porque eu não sou de lá. E os atores outros são quase todos europeus. Então foi bem diferente, assim, de tudo que eu já fiz na vida. E ele deve chegar aqui no Rio no final do ano, a previsão. Mas não dá pra saber, assim. Esse mercado de cinema, de arte, é sempre um pouco complicado aqui. Mas tem uma super expectativa. E começa a filmar de novo no final desse ano agora. Então tem bastante coisa, né? Bastante coisa? Não dá pra ficar parado, né? Vitor, obrigado pela entrevista. Nada, imagina. Aqui online.